Um carro foi arrastado por uma carreta hoje cedo na região aqui do Redondo do Catuaí. Foi por volta das 11 horas da manhã. Eu até estava acompanhando hoje de manhã essas imagens quando o Sal mostrou e ali eu falei, não, diretor, vamos rodar essa imagem porque isso serve de alerta. É, isso serve de alerta porque o seguinte, o motorista do caminhão, ele está numa altura que tem um painel. Quem é caminhoneiro e sabe do que eu estou falando, sabe que principalmente essas carretas novas, o banco do motorista fica aqui atrás, aqui embaixo, tem um painel enorme na frente, ele não tem essa visão de baixo. Alguns caminhões, algumas carretas, a cabine tem um espelho que reflete exatamente a parte da frente de baixo ali do para-choque, mas outras não, que aí o motorista do caminhão não tem como ver. Então cabe a nós, os carros menores, motociclistas, bicicletas, termos essa atenção porque o motorista pode não estar vendo e o motorista ele se atravessa na frente da carreta ali como se o motorista estivesse vendo. E aí não dá para imaginar que o motorista ali estivesse acompanhando tudo. Você vê que ele sai andando e sai empurrando o veículo, né? Levou embora, levou embora. Evandro Mandadori, vem comigo, o motorista ficou...